E a Libertadores, hein? Acabou para o Flamengo. Não tem um rubro-negro pensando, ah, aquele primeiro jogo. No que será que pensava o Imperador Adriano, nos três gols sofridos no Maracanã? De ter sido chamado de gordo pelo técnico da Universidade Chile e formar o Império do Colesterol? Ou simplesmente, por que eu não jogo sempre assim? O Imperador acordou, correu, brigou, armou jogadas. Já era o nome do time no primeiro tempo. E quando deu esta bicicleta perfeita e achou Wagner Love, que completou, coroava um primeiro tempo digno do título imperial. E se o time já estava mordido, ficou ainda mais quando no intervalo, uma chuva de moedas e até bola de golfe caiu sobre os jogadores. Ronaldo Girem foi acertado. Este também poderia ser o jogo do si. Se essa bola de Leonardo Moura não tivesse explodido no travenção, teria furado a rede. E se Petkovic, que entrou no intervalo, tivesse acertado esse chute? E se o goleiro Pinto não tivesse alcançado essa cabeçada perfeita do Imperador? E se Vinícius Pacheco não tivesse caído na última chance do jogo, quase uns 50 minutos? E se o Chile não tivesse o tal Montillo, o argentino bom de bola? No primeiro tempo, ele já tinha avisado. E não me deixe só. No segundo, o descuído foi fatal. Um gol que custaria caro demais. Até porque Adriano deu de calcanhar para Léo Moura, que devolveu no mesmo estilo para o Imperador, botar o Flamengo na frente mais uma vez. Mas já era tarde demais. Lembra que contra o Corinthians, aquela derrota no Pacaembu foi celebrada com muita festa? Essa vitória deve ter sido uma das mais amargas da história rubro-negra. Bem, agora é pensar na frente. Agora tem que levantar a cabeça, porque agora tem um Brasileirão aí pela frente. E sabemos que se a gente chegar ali, Brasileirão, ou ser campeão, ou chegar ali entre os quatro, a gente pode disputar de novo a Libertadores. E o Imperador deve estar pensando, ah, se a gente tivesse jogado assim no Rio de Janeiro.